Olha, a gente vai ficar de costa pra mim mesmo. Ela vai ficar de costa? E quando eu perguntei, ouvi você dizer que eu era tudo o que você sempre quis. Mesmo triste, eu estava feliz e acabei acreditando em ilusões. Eu nem pensava em ter que esquecer você. Agora tem você dizer amor, eu errei com você. E só assim pude entender que o grande mal que fiz foi a mim mesmo. Vem você dizer amor, eu não vou te evitar e eu te dizer que eu ligo o som. Vem você dizer amor, eu não vou te evitar e eu não lembro do que passou. Vem você dizer amor, eu não vou te evitar e eu não lembro do que você sempre quis. Mesmo triste, eu estava feliz e acabei acreditando em ilusões. Vem você dizer amor, eu não vou te evitar e eu não lembro do que você sempre quis. Vem você dizer amor, eu não vou te evitar e eu te dizer que eu ligo o som. E apaga a luz Ainda não lembro do que você não lembro do que você nunca quis. Valeu!